Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês como costurar a manta acrílica aqui, tá? Pra fazer um acabamento perfeito nesse chinelo, que é o chinelinho, né? De calcanhar, que eu falo, tá bom? Eu já fiz ele todo, só falta essa última parte pro acabamento. Vou mostrar pra vocês como ele fica depois do acabamento feito. Essa daqui é minha, ela é bem antiga, tá? É toda costurada, tá, gente? Eu já fiz ela colada no início, quando eu não sabia direito, eu fiz ela colada. Só que com o passar dos dias que você vai usando e vai lavando, a cola sai, eu não gostei. Na época que eu fiz, eu não gostei, realmente eu não gostei. Aí, eu passei a costurar todas as mantas. Todas as mantas são costuradas, tá? Bem firme, não sai. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Meu nome é Marina Valadares e eu espero que vocês gostem da aulinha de hoje. Já se inscreva no meu canal, tá, gente? Ative o sininho pra receber as notificações. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vou usar só fio de nylon 035, que é o mesmo que eu usei pra fazer essa trama, tá? E costurar aqui, se vocês verem o acabamento aqui, ó, a costura não tá bonita, mas não tem problema. O importante é isso aqui, ó, ficar firme, tá bom? O importante é isso aqui, ficar firme, porque aqui a gente vai cobrir agora, tá? Vou usar o fio e a manta, tá? Agulha, tesoura, isqueira, isso eu uso sempre. Então, vou pegar aqui o isqueiro. Dou um nozinho, tá? Nenhuma das pontas. Na verdade, eu faço, assim, três nós, tá? Eu espero que vocês estejam conseguindo visualizar. Pronto. Coloca na agulha. E pronto. A gente sempre, eu sempre começo aqui, tá, gente? De um lado, eu desço, eu desço, ou eu desço. Você começa e ficou mais fácil pra você. Eu sempre começo no próprio chinelo, tá? Ó. Próprio chinelo, assim, ó. E o nó fica escondido. Aí, eu venho e a manta. Aqui tem quatro carreirinhas, tá, ó? Um, dois, três, quatro. Essa chinela aqui é um slim. Na tradicional, também, eu uso quatro carreirinhas. Só na flare, que eu uso só duas, tá vendo? Porque a flare é fininha, tá bom? Mas na slim, na tradicional, eu uso quatro. Aí, venho costurando aqui, olha, gente. Só isso. Prendendo mesmo, costurando. São pontos grandes, que eles ficam escondidos. Venho aqui e começo assim, ó. Tá vendo? Sai bem aqui no meio, entre uma e outra. Vou usar o alicate, tá, gente? O alicate é uma coisa muito boa pra você ter. Então, compre. Compre. E peço desculpas pelos barulhos que você estiver ouvindo aí, tá? Relevem, mas aqui é bem barulhento a rua. E o dia que eu tenho pra gravar é hoje. Ó, eu vou colocar pra baixo. No chinelo, mas você vai colocando de acordo com o que for mais fácil pra você. Ó. Tá? Subo. E vai fazendo esse procedimento aqui. Pra um lado, pro outro, pra cima, pra baixo. Do jeito que você quiser. O mais importante é prender a manta no chinelo com os fios. Com o fio. O fio é transparente, tá, gente? Não tem problema em ficar pontos grandes. Então, às vezes, a gente faz assim. Eu vou fazer um ponto que vai ficar assim, ó. Pera aí. Sempre prendendo na borracha, tá, gente? Sempre. Ó. Às vezes, vai ficar o ponto grande assim, ó. Pera aí, que eu tenho que prender na borracha. Tá vendo? Ponto grande, não tem problema. Tem gente que já mede e corta. Eu vou fazendo. Quando chega aqui perto, eu corto. Pra não desperdiçar nenhum pedacinho isso aqui. A não ser que esteja me dando muito trabalho. Se estiver me dando muito trabalho, eu já corto logo. Tá? Mas, normalmente, eu faço assim, ó. Com ela inteira. E vou lavando. Até onde der. Pra chegar lá e eu cortar. Pra não desperdiçar nenhum pedaço. Nem ficar mais. E nem ficar faltando. Ó. Aqui, que se você conseguir prender logo um lado. Ó. O fio aqui por fora, ele pode ir onde for. Não importa onde ele sai. Gente, ele sai num buraquinho desses. Você consegue prender, tá bom. Ou então, saiu aqui, ó. Saiu. Você conseguiu ver? Enfira no buraquinho. Tá vendo? Ops. Ó. O fio tá grande. Eu sempre boto um pouco grande, tá, gente? Melhor do que ficar emendando. O fio não é caro. Olha só. Tô aqui. Eu posso vir aqui. Aí, aqui vai ficar solto, tá vendo? Depois a gente volta prendendo. Não tem problema, não. Aqui não tem uma forma. Hum, tem que costurar certinho, não. Você costura do jeito que ficar bem preso. Que for melhor pra você. Olha só. Vou costurar. Tá, vamos lá. Vou pegar daqui pra cima. Olha só. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Tá, né? Tá. Aí, eu viro o chinelo pro lado. Viro o chinelo pro outro. Não tem problema, tá, gente? É do jeito que for melhor pra mim. Se eu também fizer assim, ó. E sair lá na frente. Ó. Ele costurou por cima e por baixo. Prendeu bastante lá embaixo, ó. Não tem problema, ó. Tá vendo? Fica um fio grande, fica. Mas ninguém nem vê. Depois nem vê. Essa chinela, gente, ela é bem chatinha de fazer. Mas ela fica tão linda. Ó, cheguei aqui, tá vendo? Eu já vi o tamanho certinho. Eu posso só vir aqui, ó. Cortar. A manta, tá? Cortei a manta. Pronto. Quem gosta de cortar antes, pode, tá, gente? Mede, corta. Eu prefiro cortar assim. Que eu vejo o tamanho certinho. Que eu já cortei antes. Depois eu via, ficava faltando um pedaço, sobrando em outro. Eu prefiro. Não sei se vocês estão conseguindo ver, gente. Olha só. Aqui embaixo. Tá. Aí, ó. Aí, aqui, ó. Você pode subir onde você quiser. Pode ser até lá, ó. Tá vendo? Saiu. Como se fosse pra sair aqui dentro do buraquinho. Então, você vem com ele aqui dentro do buraquinho. Vai costurando. Aí, aqui, não tem problema. O importante é que a linha sai num lugar que vai manter seguro, ó. O fio vai sair num lugar que vai ficar seguro. Não vai rasgar a borracha. E não vai machucar o pé da cliente. As coisas mais importantes são essas. Não rasgar e não machucar o pé da cliente. Ficar bem costuradinho. Não importa onde o seu fio sai lá embaixo, ó, gente. Hora sai meia, hora sai na lateral. Às vezes, eu costuro mais só na lateral. Às vezes, eu costuro bem no meio. Tô fazendo isso aqui de todo jeito que der. Só pra vocês verem que não tem uma regra. Tem que ser assim, não? A regra é ficar bem costurada, ó. Tá vendo? Bem costurada. Eu dei isso aqui, ó. Quero costurar essa ponta bem aqui. Tô achando ela folgadinha. Vem. Prende ela aqui. Mostrar pra vocês. Como ela tá bem presa. Esse pedaço aqui, a gente vai passando pro lado de lá. Pra prender bem, bem, bem. Ó. Vocês vão observar, ó. 100% preso aqui. Bem preso mesmo. Aí, do lado de cá, ainda tá um pouquinho folgadinho. Onde a gente começou. Aí, a gente vai voltando. Até onde der. Pra ir prendendo. Ops. Tá vendo? Costura. Pode fazer assim, ó, gente. Na borracha e sair lá na frente? Pode, ó. Cadê vocês? Conseguem ver a agulha aqui, ó? Ela tá entrando bem aqui onde tá meu alicate. E ela tá saindo aqui, ó. Tá prendendo na borracha, tá vendo? Pode. Do jeito que der pra vocês. Ó. Pronto. Aí, vamos mais um pouquinho. Pulo só um quadradinho aqui, ó. Fora. Não, vou pular uns quatro. Pra ficar forte, preso aí. E tento sair lá na frente, ó. Do jeito que a agulha der. Onde ela sair... Tá vendo? Ela quer sair bem aqui, ó. Aí, tem alguma coisa atrapalhando. Aí, você vê o que é. Se não der também, você tenta de outra forma. Ó. Saindo. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Ela tá saindo. Ó. Ela tá entrando aqui onde tá o alicate. Ela tá saindo aqui, ó. Puxa. Tá vendo? Ó. A parte de cima, gente. Tá todo costurado. Perfeito. Tá de baixo. Ainda tem um pouquinho. Aqui não tá 100%. Aí, você pega o feio. Tá descendo aqui, ó. Desce reto aqui. Pra gente prender. Desceu. Sobe. Sempre perto, tá, gente? Quando vocês for subir aqui no calcanhar. Aqui nessa parte de baixo do chinelo. Sempre perto. Não sobra onde não. Pra não ficar o pontão e desmanchar. Se você olha, quando for acabando. Quando a borracha for diminuindo, tá? Desceu. Sempre sobe perto. Ó. Bem costuradinha. Sempre sobe perto. Aí, aqui em cima, você pode fazer o ponto maior. Pra ele firmar mais. Tá? Você pode costurar tanto pra baixo, como só na borracha em cima. Vai fazendo o ponto que for mais fácil. Pra você aqui ficar bem feio. Deixa eu ver como tá. Gente, pra mim, ó. Tá bem costurado já, ó. Bem durinho, tá vendo? Bem costurado. Aí, quando tá costuradinho assim, ó. Você vem aqui, olha. Tá costurado. Você só faz o acabamento. Eu vou reforçar só mais essa vez aqui. Porque eu sou dessas que eu tenho mania. De reforçar bastante. Em todo e qualquer lugar. Prefiro. Pra que não desmanche. Olha, gente. Aí, a gente vai olhar. Tá muito bom. Tá vendo? Aqui em cima. Se você achou que tá folgadinho, ó. Eu fiz assim. Tá aberto. Tá abrindo. Tá folgadinho. Você pode vir aqui. E reforçar. Não corta a linha enquanto você estiver achando. Que não tá do seu agrado. Que não tá 100%. Desce aqui. Vendo na borracha e nessa manta. E, ó. O que é onde eu falei. Que imaginou, ó. Tá um pouquinho folgadinho. Aí, você vem e prende. Ó. Vai lá. Ele vai prender. Desce. E vai prendendo. Pode costurar à vontade. Pode prender à vontade. Quero ver esse negócio desmanchar. Pronto. Vou mostrar pra vocês. Tá bem, 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 bem preso. Aí, eu desço com a agulha e já vou finalizar, tá, gente? Ó. Tá bem costurado, tá, gente? Se vocês observam bem de pertinho. Bem, bem de pertinho. Que ninguém vai olhar isso no teu pé. Mas, se você olhar bem de pertinho, tá aqui, ó. Os fios. Tá vendo? Tá vendo? Eu tento fazer bem. Bem firme. Aí, aqui agora, pra fazer o acabamento, eu pego justamente esses fios que tá exposto aqui aparecendo e passo a agulha. Só no fio, tá, gente? Na manta, não. Só no fio. Ó. Tá vendo? E dou uns três nós. Um. Dois. Três. Puxo. Ele desceu. Aí, você pega e vai esconder aqui dentro. Vai sair onde der. Com a agulha. Ó. Empula pra dentro da borracha. E vai sair. Pronto. Deu nó. Eu subo mais uma vez. Eu gosto de dar uns dois ou três nós, tá, gente? Só pra ficar bem firme. E sai onde tiver perto de linha. Onde tiver perto de fio. Aqui tem fio de novo? Tem. Mais uns três nós, ó. Ó. Um. Dois. Três. Puxa. Puxou. Só enfiar aqui agora. Tá aqui o nó, ó. Você enfiou onde tiver mais próximo. Vai sair lá na frente e esconder. Aí, dentro da manta. Pronto. Puxou. Puxa. Pronto, gente. Olha só. Ficou uma ponta aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. O nó não ficou perfeito, ó. Ficou uma ponta aqui. Se eu for desmanchar, isso vai dar um problema danado. Não desmancha. Eu volto. Acontece, tá, gente? Tô mostrando pra vocês até o que pode acontecer de errado. Normalmente, eu faço e não fica. Nenhum tipo de nó, assim. Mostrando. Mas, se ficar, a gente volta lá perto dele. Passa a agulha nele. Pra diminuir ele. Esconder. Ó. A agulha tá querendo sair, mas não tá indo. Pronto. Vou mostrar aqui. Ops. Não deixa o nó. Pronto. Ele tá aqui, ó. Conseguem ver? Ó. Aí, eu passo o fio nele, assim, ó. Umas duas vezes ou três. Até tentar diminuir ele, ó. Pronto. Pra ele esconder, ele ficar reto na sandália. Aí, ele ficou reto. Aí, pronto. Aí, eu só vou esconder o fio de novo. Tá? Pra ele não ficar mostrando se ele grudar, né? Alguma coisa desmancha todo o seu trabalho. Não dá trabalho pra desmanchar? Dá. Não vai desmanchar assim tão fácil. Mas, vai ficar feio. O pessoal vai falar de você. Falar do seu trabalho. Passar só mais uma vez. Só pra fazer uma finalização mesmo. Pra não desmanchar de forma nenhuma. Pronto, gente. Olha só. E vamos esconder esse fio. Pra onde der. Tá? Pra onde der. Já tá costurado e recosturado. Mais de não sei quantas vezes. Isso aqui não desmancha, tá, gente? De forma alguma. Isso aqui não desmancha. De jeito nenhum. Tá muito, 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 muito bem costurado, ó. Tá vendo? Isso aqui tá muito, muito bem pregado. Isso aqui também tá muito bem feito. Então, isso aqui não desmancha, tá? Pode vender sossegados que o seu cliente não vai reclamar. Gente, essa foi a aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. De curtir, dá o likezinho aí pra ajudar a gente, né, pessoal? E é isso. Muito obrigada mesmo. Espero que vocês tenham gostado. E aguardo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus.